No mesmo momento que a presidenta Edilma assinou a medida provisória, ela já assinou um decreto que regulamenta a operacionalização do programa. Em 15 dias, o comitê ministerial responsável por esse programa irá definir todos os indicadores para que as empresas possam entrar no programa. Basicamente, queda de produção e queda de vendas. Nós estamos preparados para rapidamente rodar este programa.